Eu queria fazer outra pergunta. Tem uma trecha aqui, que esse trecho aqui está na introdução, que diz assim. A oração sempre vem como uma companheira indispensável para o cotidiano do cristão. Ninguém é tão sábio que a ignore, e nem tão leigo que não a conheça. A oração intercessória sempre vem à tona quando o povo de Deus está reunido. E aqui eu faço uma pergunta. Todo cristão é intercessor? E para os irmãos que estão acompanhando a gente. Qual é a diferença entre orar e interceder? Muito bem, vamos lá. Interceder é quando você se coloca em favor de alguém. Aí a gente vai para Abraão. Quando ele colocou-se como intercessor... Inclusive tem no livro o exemplo bem detalhado de Abraão. Abraão, quando ele se colocou como intercessor de Ló, e ele começa a dizer, se ele tiver 50 justos, se ele tiver 45, 40, 30... Então, por aquilo ali, você vai ver que a intercessão é algo tão profundo, que muitas vezes a pessoa que intercede não tem noção do nível de nobreza que Deus a tem colocado. interceder é muito nobre. Interceder é muito nobre. Você está fazendo parte da vitória de alguém. Você, de alguma forma, está atrelado àquela história. E eu quero aqui abrir um parênteses, pastor Gabriel, para contar uma situação, um testemunho bem fresquinho. Foi de ontem. Estávamos dirigindo ali o ciclo de oração. Eu sempre peço a Deus, nas minhas orações, três coisas. Palavra revelada, palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Eu peço muito isso a Deus. E ontem, no ciclo de oração, eu estou com essa mão assim, não estou pegando muito microfone e tal, porque a mão ainda não... eu estou fazendo as fisioterapias. O microfone no pedestal, assim começou o ciclo de oração. Eu li Salmo 94, versículo 9, né? Acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá e aquele que formou o olho não o verá? Pronto. Eu li só esse versículo, ia dar esse versículo para a igreja quando, de repente, os de repente de Deus, né? E Deus me tomou dizendo que Ele era o Deus que ouvia, o Deus que via, e que ontem... Isso foi quinta ontem, né? Hoje nós estamos na sexta. E que ontem Ele estaria batendo o martelo na vida de alguém. Alguém ia sair dali sabendo que Deus era juiz. E que você há muito tempo que estava orando, e que você pensou que Deus não estava ouvindo, mas Deus está ouvindo, e que Ele estava batendo o martelo. Pronto. Foi o ciclo de oração, as irmãs começaram a pagar o voto, foi aquela benção, aquele mover de Deus. Uma vez cantou, outra vez deu uma palavra, e aquelas benção. Tudo bem. Hoje, muito cedo, quando eu abro o WhatsApp, ontem à noite, a pessoa tinha mandado para mim onze e pouco da noite, e disse, irmã Aparecida, eu estava no ciclo de oração, na hora que a senhora ministrou aquela palavra, eu saí tocando nas irmãs e no público, né? Deus está batendo o martelo. Deus está batendo o martelo. Deus está batendo o martelo. E quando eu toquei nela, na hora que a senhora tocou em mim, eu senti que Deus ia fazer alguma coisa. Estou aqui dizendo para a senhora que Deus continue sendo na sua vida. Amém. Porque uma causa que eu estava na justiça, eu nunca vi falar que justiça desse resposta de noite. Chegou o e-mail agora de noite. E nós ganhamos a causa que fazia dez anos que nós estávamos esperando. Então, eu estou aqui para dizer à senhora que verdadeiramente Deus mateu o martelo. Então, o que é que eu vejo com isso? Eu vejo que a oração, ela nos dá visão dos milagres. Visão dos projetos. Então, meu amigo, quem não ora é segue tapado. Segue de guia, como dizia mamãe. Então, ninguém é tão sábio. É isso aí que eu queria que a senhora comentasse. Então, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha curso teológico. Um cargo. É, PHD. Não, eu sou pastor, doutor em divindade. Esse é que precisa de orar. Esse é que precisa de orar. Porque ele está dizendo, doutor em divindade, meu amigo. Precisa muito orar para ele entender o que é o divino. Então, assim, ninguém é tão sábio que possa desprezá-la. Ninguém é tão leigo que não necessite. Ninguém é tão sábio que possa desprezá-la. Nem ninguém é tão ignorante ao ponto de deixar passar a oportunidade de conhecê-la melhor. Então, o que é que eu tenho visto? Muitas pessoas, elas estão se, vamos dizer assim, se autodenominando e se munindo. Munindo de quê? De curso? Munindo de título? Munindo de cargo? Quando, na verdade, ela esquece a identidade de servo. Ela esquece a identidade de filho. A maior identidade que um crente precisa ter é a identidade de dependente. E eu abro um parênteses aqui. Se você conseguir ser dependente, você vai conseguir ser um cristão que ora. Não tem como ser um cristão que ora se você não sentir a necessidade de ser dependente. A oração é para quem sabe que depende de Deus. Então, é uma frase que eu adoto diariamente. Às vezes, eu estou na BR dirigindo. E eu me lembro que naquele dia eu não disse. Eu digo, Jesus, se eu não lhe disse hoje, não é porque tu não é. Mas é porque eu me esqueci. Mas fique sabendo que tu és tudo o que eu preciso. E não esqueça que eu sou dependente. Que coisa linda, Tia. Eu posso estar na BR dirigindo, eu tenho que dizer isso. Naquele dia eu me esqueci, orei por tanta coisa. E, de repente, eu me lembro. O Senhor, o Senhor não lhe disse hoje, não é porque tu não és. Mas é porque eu me esqueci. Mas lembra-te que eu sou dependente. Então, se você consegue ser dependente, consegue ter essa credencial de dependência, com certeza você vai ser levado à sala da oração. Eu adotei algo. E eu até compartilhei com alguns irmãos da mentoria. Eu, todo dia, antes de ir no banheiro, antes de beber água, caldo e joelho e faço uma oração aos dias de 3, 4 segundos. Às vezes a vontade de ir no banheiro é maior, mas eu seguro um pouquinho que eu não posso começar o dia sem fazer isso. Eu dobro o joelho na cama rapidinho e eslavei a marmota. Desde a cama, não falo nem com ela, mas aí eu oro. Eu falo, Senhor, eu preciso da sua ajuda para realizar cada um dos teus propostos. Obrigado pelo dia de hoje. Eu me levanto e vou. Mas eu vou começar a falar que eu sou dependente. Eu gostei desse negócio aí. É mais bonito, viu? É. Inclusive, eu disse para a Joaquim, eu disse para ele agora, semana passada. Mas se o dia, e fui orar, quando ele levantou, eu disse, Mô, eu acho a oração da gente quando desperta tão essencial. Eu também acho. Porque, veja só, gente, enquanto você está dormindo, quantas coisas poderiam ter acontecido? É verdade. Na vida dos teus. Então, uma coisa que faz parte da minha oração, quando eu amanheço o dia, eu digo, Senhor, muito obrigada por eu não ter sido surpreendida durante a madrugada com nenhum infotúnio, com nenhuma mal notícia, tu guardasse a minha parentela. Eu me lembro de uma irmã, que ela disse que uma certa vez Deus usou um vaso para ela na igreja e disse assim, Eu sou Deus que te dá livramento enquanto dormes. E ela desprezou aquilo. Ela desprezou. Ela disse, olha, enquanto... Ela disse, puxa, quando a gente está dormindo, a gente está guardado. Não acontece nada. Não acontece nada. E ela disse, ela confessou. Ela disse, irmãos, eu confesso que eu desprezei aquele toque. Quando eu desprezei aquele toque, o que é que Deus fez? Deus fez exatamente o quê? Ela disse, começou a sentir uns mal-estazinhos, coisa pouca. E ela foi ao médico. E quando ela foi ao médico, para a surpresa dela, o médico mandou fazer uns exames. E entre aqueles exames estava um exame que diagnosticou que ela tinha várias paradas respiratórias enquanto ela dormia. Ou seja, o médico, quando recebeu aquele exame, olhou para ela e disse, eu não sei como é a senhora, está viva. A senhora dorme durante o seu sono. A senhora tem várias paradas respiratórias. E ela lembrou do que Deus tinha usado o vaso para dizer a ela. Eu sou Deus que te guarda enquanto você dorme. Então, foi algo assim que falou alto o meu coração. Jesus, muito obrigada, porque eu sou reconhecedora de que tu me guarda enquanto eu dormo. Eu tenho um colega que ele passava por isso também. Inclusive, ele fez a bariátrica depois que ele tomou um susto. Tem um exame lá que eu não lembro qual era. Polisonografia. É, do sono, né? Do sono. Volta o aparelhinho aqui. A senhora fez? Monitora. Fez. Ele disse que durante ele tinha várias paradas respiratórias. O médico disse que seu sono mesmo profundo é só de três horas até três e meia. Você dorme meia hora toda noite. O resto do seu corpo está... Ele perguntou se você não acorda assustado. Às vezes ele disse direto. Ele disse falta de... Inclusive, eu estava fazendo... Eu fiz exatamente e estou fazendo um tratamento em Natal para isso. O médico também constatou que eu tenho várias paradas de respirar durante a noite. Então, gente, a oração no amanhecer do dia... Toda oração é bem-vinda. Qualquer horário é oportuno. Porém, amanhecer do dia é você agradecendo ao Criador. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Verdade. Quantas pessoas que estavam dormindo e foram... E foram, durante a madrugada, foram surpreendidas por assaltante, Por catástrofe dentro da sua casa. Pronto. Eu tive um testemunho de quando minhas meninas ainda eram adolescentes. Olha que Deus tremendo. O Deus que nos guarda, né? A Bíblia diz que aquele que te guarda não tosque-nejará. Verdade. E eu me lembro que eu morava numa casa alugada, toda forrada, Lá na Vicente Leite, lá no Planalto. E o quarto das meninas, né? Três camas e tal. E naquela noite, Midian foi fazer um trabalho na casa de uma amiga e disse, Mãe, vai terminar a tarde, eu posso dormir lá? E eu toda a vida fui inimiga deixar minhas filhas dormir na casa de alguém. Mas naquele dia eu permiti. E Cássia disse, mamãe, já que ela vai dormir lá, deixa eu dormir hoje lá na casa de vovó? Tá bom. E Sarinha foi e disse, mamãe, eu não quero dormir no quarto também não, deixa eu dormir na sala. Tá bom. Três horas da manhã eu acordei com o teto do quarto que tinha desabado. O quarto das meninas. O quarto das meninas. Que as três dormiam no mesmo quarto. As três dormiam. Meu Jesus. Aqueles, aqueles gesso, daqueles antigos, né? Aquelas placas, ó, tome a largura. Desabou. A gente acordou com um estrondo dentro de quarto. E o que é isso, que é isso. Vamos acender as luzes quando a gente entrou, abrindo a porta do nosso quarto, tá poeira tomando conta dentro de casa. Eu disse, Joatã, tá vindo o quarto das meninas. Quando a gente foi tentar abrir, cadê? Consegui nem abrir a porta. Pelo uma frestinha eu vi. Eu disse, Joatã, o teto desabou. Quer dizer, Deus não deixou naquela noite nenhuma das minhas três filhas estar naquele quarto. Graças a Deus. Então, a Bíblia diz, aquele que te guarda não tosquenejará. Então, por que não ser grato a esse Deus? Por que não começar o dia rendendo gratidão a Ele? A gente deve demais, pastor Gabriel. Tem uma frase que a senhora me falou. E eu tô falando pra quase todo mundo da mentoria. Sim. A senhora não me disse quem era o autor, mas a senhora me disse assim. O escritor desconhecido falou. Se você não quiser encontrar com o diabo às dez horas da manhã, encontre com Jesus às seis. Foi a senhora que me ensinou isso daí. Foi, foi. É, sim. Se não quiser se encontrar com o diabo logo nas primeiras horas do dia, aproveita pra se encontrar com Deus ao amanhecer. É verdade. E é a mais pura verdade. É, sim.